Eu não sei quem inventou esse negócio de arrumar o quarto todo dia. E a cama, pra quê? Se eu vou dormir, bagunçar tudo de novo? Tomar banho também, pra quê? Dá muito trabalho, tem que se ensabuar, lavar o cabelo, é chato. Pior é quando minha mãe cisma que eu tenho que comer purê de inhame. Já comeu, é horrível. Será que alguém come isso? Na sua casa, é assim também? Pior é quando ela cisma que tem que também lavar a louça. O que merece? Puxa, eu pensei que fosse só minha mãe que fosse doida.